Pode acertar geral, pode acertar, pode acertar. Ai, velho. Mentira, mentira é um negócio muito doido. Todo mundo tem um amigo mentiroso, hein? Tem algum mentiroso, hein? Ninguém assume que é mentiroso. Ninguém quer ser a pessoa que conta as vantagens. Eu tenho um amigo assim, eu tenho uns amigos assim que, tipo assim, fico até surpreso com as mentiras que contam. Por outro dia eu tava em casa de boa, de boa, na frente da minha casa de boa. Tava perguntando nada a ninguém, não. Chegou ofegante, velho. Falei, mas o que foi, velho? Ele, porra. O cara ali, velho. Falei, o que, porra? Porra, deu seis tiros em mim. Eu falei, agora. Eu falei, agora, velho. Eu desviei da bala. E olha o que ele conta, essa mentira no meio dos outros. Daí ele chega no meio da galera e fala, caralho, meu. Teve um dia que eu tomei, foi seis tiros. Pegou nenhum. Olhei pro cara e ainda mandei se fuder. E você tá do lado dele pra confirmar, pum, tapou no peito. Aí você, o que foi? Ele não foi, não? Você foi, foi. Foda-se. Foda ter essa pessoa mentirosa. Eu tenho, eu tenho o tio mentiroso. Entendeu? Eu tenho o tio mentiroso que mete uns bagulho que ninguém sabe o cara de meio. Eu trabalhava com ele. A gente fazia uns córreos. Era muito bom os córreos. Então um dia a gente dentro do ônibus, de quebradinha, o ônibus cheio. Começou uma briga. Caralho. O cara deu um morro na cara do outro, o outro na cara do outro. E o outro no outro, e aí o outro no outro. E aí morro na cara, aquela porra acontecendo, todo mundo quieto no busão. A única pessoa que levantou foi meu tio. Eu fiquei espantado. Eu falei, levantou por quê? Meu tio levantou, olhou pro cara da briga e falou, o que é isso aí? O cara da briga parou. O que é isso aí, o que, irmão? O cara é isso aí, isso aí é o quê? O cara de que eu quero, de que eu quero, o que eu quero. O cara da briga, você tá se metendo por quê? O cara, pô, eu quero saber o que tá tendo aí. O cara, eu quero saber por que você tá se metendo. Meu tio, eu sou polícia. Eu tava do lado. Eu falei, eu vou ficar quieto. O cara, você é polícia, onde? O cara, de onde, de onde, o quê, meu tio? Meu tio, o quê, o quê, o quê? Meu tio olhou pro cara e falou, vem cá, eu quero saber qual foi aí. O cara, pô, eu não vou falar nada não, meu tio vai falar sim. O cara, eu vou falar por quê? O cara, meu tio, eu vou lhe prender. O cara, por quê? Eu sou polícia. Tinha uma moça do meu lado, eu falei, meu tio é pintor. De nada a ver. E ele alterando com o cara. Ele continua alterando com o cara. O cara falou, rapaz, você tá se metendo demais. Me dê seu documento aí. O cara falou, te dá o quê? Ele, seu documento. Eu sou polícia e falar demais, é desacato, eu vou lhe prender. Rapaz, eu falando, ele vai até onde, bicho? Porque eu fiquei muito imaginando o cara dando documento, ele prendendo o cara. Chega na porta da delegacia, qualquer policial, qualquer um. Ele olhando pro polícia, polícia, e aí? Ele... Polícia, pois não, ele... Prendi esse safado aqui. Mas eu passei por um processo agora que afetou muito a minha autoestima. Eu me iniciei no candomblé. Ah, tá! E aí eu fiquei careca. E eu amei! Gente! A minha autoestima foi lá em cima. Eu vou dar um conselho pra vocês que tem cabelo. Raspa agora! Não, eu me achava tão... Gente, eu tenho consciência de que eu não sou assim. A pessoa mais bonita do mundo. Mas eu raspei a cabeça, eu me olhava no espelho. Eu me achei tão linda, eu perdi completamente a noção das coisas. Eu tava parecendo um homem branco, hétero, medíocre, que eu ficava... O mundo é meu! Isso aqui tudo é meu! Tudo me pertence, o mundo é feito para mim! Eu fiquei muito, muito, muito feliz, entendeu? Raspa a cabeça, gente. Quem aqui tem cabelo, raspa. Sabe por quê, meu amigo? O careca não passa calor. Porque enquanto vocês estão tomando um banho... Ah, meu cacho, 3C, 3, não sei o que... Demora muito pra água penetrar o cabelo. O careca não. Entrou no chuveiro, molhou, acabou, vai embora. E ficar careca foi realmente um golpe pra minha autoestima, assim, que já não é muito boa, por conta daquela coisa, né, gente? A época de escola, infância, adolescência. Todo mundo agora aqui com gatilhos totalmente ativados, peço até desculpa. Os terapeutas, é aqui hoje que eu vou fazer um dinheiro. Porque eu estava sempre, sempre naquela lista das alunas mais feias da turma. Gatilho, né, galera? Me desculpa. Porque o que que acontece? Essa lista era feita pelos meninos mais bonitos da sala e eles colocavam as meninas que eles consideravam mais feias. Só que, gente, a vida é muito justa. A vida é muito boa. Porque parece que a beleza deles foi indo embora junto com a tinta da caneta, não é? Eles estão horrorosos! Gente, e eu tô falando aqui de beleza, etc, etc, mas eu sei que a beleza é uma coisa muito relativa. O que é bonito pra mim pode ser feio pra vocês, o que é feio pra vocês pode ser feio pra mim. Como é o caso, por exemplo, do meu marido. Pra mim é lindo, pra vocês é bom que seja feio e horroroso. E eu já vou logo avisando. Meu marido é branco. Ihhh... Palmeiteira! Mas ele me dá tudo o que eu quero. Me trata igual uma princesa. Essa unha, ele que pagou. Meu celular, última geração. Ele que pagou. Eu moro numa cobertura duplex que ele paga. Agora vocês estão... Ihhh... Palmeiteira e mercenária! Mercenária não, meu amor. Eu sou a giota de dívida histórica! Se tem uma coisa que eu sou, é antenada ao tempo. Eu me acho afrofuturista. Vocês não acham? Sim... Não quer dizer também que eu sou a dona de Wakanda. Mas eu me acho afrofuturista. Mas também devo dizer que afrofuturismo nada tem a ver com candomblé digital. Falando disso, eu estava semana passada em uma ligação com a Oprah, uma coisa ligeira de webcam, fui surpreendida por uma ligação insistente. Eu digo assim... Quem é, meu Deus? Que está me ligar de maneira assim, tão frequente, ansiosa? Atendi. Ah, coisa? Não me tomou a benção, já vi que não tem doutrina. A senhora joga búzios online? Eu fui... Ah? Ela é. É porque a minha padilha só chega na internet. Eu bati o telefone porque eu achei que pudesse ter trote. Fui na rede social de imediato, não sigo alguns perfis para a Duke Salles. Quando chego lá, me deparei. Que fenômeno é esse, minha gente? De bomba gira em rede social. Menina, tá uma febre. Eu fiquei horrorizada. Zé Pilintra descendo de tobogã. Preto velho fumando cigarro eletrônico. Iemanchar cantando música de Alcione. E o que me deixou assim, boca aberta, acreditem, foi o caboclo que cantava Bob Marley. Olha ele com o charuto da mão, chapéu por debaixo. Aqui ele veio. Lou... Louba, louco... Diga assim. Louba, louco... Sou mãe de gamer. Tem mãe de gamer aí? Tem? Tu? Ô mulher, não é fácil não. Tu ainda aguenta gritar? Fala eu. Não aguenta nem gritar mais. Sou mãe de gamer também. Eu tenho três filhos, né? Aí tem uma pesquisa que revela que a cada três filhos, um vai se tornar streamer de jogos online. Aconteceu comigo, mulher. Eu não entendo nada que meu filho fala. Meu filho aperta minha mente demais. Nada. Não entendo nada. Aí ele fica me mandando links. Eu só curto pra dizer que eu gostei. Aí ele me mandou um link lá de uma mó polêmica, mó polêmica que rolou. Que os gamers não são atleta e que os jogos online não é esporte. Aí meu filho mandou pra mim revoltar. Ele ó, a galera dos games tá mó revolts. Revolts. Aí eu, por que meu filho que vocês tão revoltos? Aí ele, por que a gente se dedica igual? Eu falei, parou Naldo! Para, menos que eu nunca entrei no teu quarto e peguei jogando assim ó. Então você só fica quietinho na sua. Ele, não mamãe. Mas dá dinheiro. Falei, aí você tá falando a palavrinha que eu te ensinei com três aninhos. Dinheiro já muda a conversa. Eu falei, mas dinheiro quanto? Aí ele abriu o Instagram de um moleque, que é um moleque muito pica dos jogos online. Se vocês não conhecem, eu vou explicar. Ele é tipo o Neymar dos jogos online, entendeu? Mas não é porque a internet dele cai toda hora, não. É porque ele é rico demais. Eu falei, meu filho, de repente, a gente pode tá investindo no teu sonho. Se eu te pegar estudando dentro dessa casa. Dois dias você tá morando com sua avó sem internet. Aí eu rodei, mas tive umas fofocas desse menino. Que ele tinha pegado aí e ficado com uma cantora de funk muito famosa. Aquela do quadradinho, tá ligado? Nossa, eu aprendi um negócio com ela. Depois meu ex, meu ex era mó machista, né? Ele ficava falando que tudo era coisa de mulher safada. Eu aprendi uma dancinha com ela que é mó legal. Não sei se você já viu que ela mexe só essa carninha aqui, ó. Peraí, peraí, eu tenho que concentrar, peraí. Tá dando pra ver daí? Tá dando pra ver daí? Peraí, peraí, vou fazer mais. Peraí, peraí. Muito obrigada por hoje, Salvador!